Salud 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 Eu sou bem sabroso e agradeço ao Sr. Alcalde que ele faz por tudo e luta por tudo. Muito rico e delicioso. Muito obrigado por essa situação do dia do Pisco Sabor. Porque é rica a situação, o melhor do Pisco Sabor. O Pisco Sabor nasceu aqui em Pasco, em Pasco, no Perro Carril. Faltou champan e improvisaram e saiu bem o Pisco Sabor. Tem que felicitar e agradecer ao Alcalde, por todos os membros e toda a gente que está trabalhando nesse sentido. Felicitaciones a municipalidade porque deve ser assim e difundir o que é nosso. Salud con Pisco, eu quero um Pisco, meu amigo. Salud con Pisco, me volvemos emborrachar. E que minha humilde pessoa possa ser um transmissor deste Cocktail Bandera. É um emissor do que é nosso Perú. E como já disse, exaltando também, não só o que é, por história, o Bourbon Sabor. A Municipalidade Provincial de Pasco, muito obrigado por o evento já realizado. E que não se corte as mãos aqui, mas para que em próximas ocasões também se possa descobrir novos talentos. Porque talentos aqui e em Pasco. A Municipalidade Provincial de Pasco EM pourrar as mãos aqui. Obrigado.